A CIDADE NO BRASIL Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com força e luz reparai a criação novamente. Amém. 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 De piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade e meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu peguei e pratiquei o que é mau aos nossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinai sabedoria. Aspegi-me e serei puro do pecado e mais branco do que a neve ficarei. Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria e exultarão estes meus rostos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Cria em mim um coração que seja puro. Cria em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face. Nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. E confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores. E para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me. E minha língua exaltará vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar. E minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado sacrifícios. E se oferta um holocausto, rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno conscião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício. Os holocaustos e oblações em vosso altar. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cria em mim um coração que seja puro. Dá-me de novo um espírito decidido. Jerusalém, exulta alegre, pois em ti serão unidas as nações ao teu Senhor. Daí graças ao Senhor, vós todos os seus eleitos. Celebrai dias de festa e reneire em homenagem. Jerusalém. Jerusalém, cidade santa, o Senhor te castigou. Por teu mau procedimento, pelo mal que praticaste. Amém. Dá louvor ao teu Senhor, pelas tuas grandes obras. Para que ele novamente armente a sua tenda. Reúna em ti os deportados, alegrando o sem fim. Amém-te todo infeliz pelo século sem fim. Resplenderás com a luz brilhante até os extremos desta terra. Virão a ti nações de longe dos lugares mais distantes. Invocando o santo nome, trazendo dons ao rei do céu. Em ti se alegrarão as gerações das gerações. E o nome da eleita durará por todos sempre. Então te alegrarás pelos filhos dos teus justos. Todos unidos, bendizendo ao Senhor o Rei eterno. Haverão dissenditosos todos quantos que te amam. Encontrando em tua paz sua grande alegria. Oh, minha alma, vem, bendize ao Senhor o Grande Rei. Pois será reconstruída a sua casa em Sião. Que para sempre há de ficar pelos séculos sem fim. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Espírito Santo. Jerusalém resulta alegre. Pois em ti serão unidas as nações ao teu Senhor. Glória ao Pai e ao Espírito Santo. Oh, Sião, canta louvores ao teu Deus. Ele envia suas ordens para a terra Glorifica o Senhor, Jerusalém Ó Sião, canta louvores ao teu Deus Pois reforçou com segurança as tuas portas E os teus filhos em teu seio abençoou A paz em teus limites garantiu E te dá como alimento a flor do trigo Ele envia suas ordens para a terra E a palavra que lhe diz corre reloz Ele faz cair a neve como lão E espalha a gelada como cinza Como de pau lança as migalhas do granizo A seu frio as águas ficam congeladas Ele envia sua palavra e as derrete Sopra o vento e de novo as águas correm Anuncia a Jacó sua palavra Seus preceitos e suas leis a Israel Nenhum povo recebeu tanto carinho A nenhum outro revelou os seus preceitos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém 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 Meu servo, o justo Fará justos inúmeros homens Carregando sobre si suas culpas Por isso Compartilharei com ele multidões E ele repartirá suas riquezas Com os valentes seguidores Pois entregou o corpo à morte Sendo contado como um malfeitor Ele na verdade Resgatava o pecado de todos E intercedia em favor dos pecadores Vós nos resgatastes, ó Senhor Para Deus o vosso sangue nos repriu Vós nos resgatastes, ó Senhor Para Deus o vosso sangue nos repriu Dentre todas as tribos e línguas Dentre os povos da terra e nações Para Deus o vosso sangue nos repriu Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Vós nos resgatastes, ó Senhor Para Deus o vosso sangue nos repriu Sabeis quem eu sou E de onde vim Não vim de mim mesmo Não vim de mim mesmo Meu Pai me enviou Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos os santos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De conceder-nos que libertos do inimigo A Ele nós se vamos sem temor Em santidade e em justiça diante dEle Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para plenar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai, oripotente E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Sabes quem eu sou E de onde vim Não vim de mim mesmo Meu Pai me enviou Imploremos a Cristo Salvador Que nos remiu por sua morte e ressurreição E digamos Vós que subiste a Jerusalém para sofrer a paixão E assim entrar na glória Conduzi vossa igreja à Páscoa da eternidade Vós que elevado na cruz Deixastes a lança do soldado vos traspassar Vós que transformastes o madeiro da cruz em árvore da vida Concedei os frutos dessa árvore aos que renasceram pelo batismo Vós que pregaram na cruz Perdoastes o ladrão arrependido Perdoai-nos também a nós, pecadores Senhor Tem de piedade de nós Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, que preparastes para a nossa fraqueza os auxílios necessários à nossa renovação Dai-nos recebê-los com alegria e vê-los frutificar em nossa vida Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém E nos conduz à vida eterna Amém Obrigado.